O orixá que não pode faltar no canoblé claro é o sã, aliás não somente no canoblé como na própria umbanda, porque é o orixá das folhas, das ervas e dos medicamentos feitos a partir delas. Seu domínio é o mesmo de Jodé Amata. Pela importância litúrgica que tem as folhas no canoblé, na louvação dos orixás, na preparação de banhos rituais, etc. e pelos seus poderes medicinais, o culto ao sã desempenhou um papel fundamental no desenvolvimento do próprio canoblé. Tido muitas vezes como divindade que possui apenas uma perna, o sã foi associado com alguns encantados dos mitos indígenas, como o caipó indígena e posteriormente o saci-pererê, que também possui apenas uma perna e habita as matas brasileiras. No rito angola, o inquice das folhas é chamado de catendê e no rito jeje é agui. O sincretismo de Ossai no catolicismo é muito variado. Pode aparecer sincretizado com São Benedito, São Coque e também São Jorge. O dia de Ossai, ele pode ser tanto as terças-feiras quanto as quintas-feiras também. Iroko é um orixá raro e que está associado à árvore conhecida como gameleira aqui no Brasil e na África a árvore Iroko, também conhecida como milícia excelsa. Por ser um orixá raro, possui poucos filhos e raramente se vê um Iroko manifestado. Possui fortes ligações, tanto com os orixás de origem da Omeana, que são da família de Nanã, Muluxo, Maré, Eua, Ossai, quanto está ligado a Xangô. Além também de ter a ligação com as ajés, que são as senhoras dos pássaros, também conhecidas como feiticeiras. Ainda com relação às árvores de Iroko, No Brasil, foram constatados plantações da árvore Iroko em alguns lugares, principalmente no terreiro do Cantuá, em Salvador, na Bahia, no Rio de Janeiro e, principalmente, também na Bahia, no terreiro da Casa Branca do Engenho Velho, o primeiro terreiro de Canuglanação Queto aqui do Brasil. O culto a este orixá é um dos mais populares ainda na terra Eurumá, e as relações com essa divindade quase sempre se baseiam na troca. Um pedido feito, quando atendido, sempre deve ser pago, pois não se deve correr o risco de desagradar Iroko, pois ele costuma perseguir aqueles que lhe deve. Por isso que, neste caso, ele está muito ligado a Xangô, porque ele também é considerado um orixá justo. Seu simbolismo principal é exatamente o tronco das árvores. E o dia que pode se cultuar a ele pode ser tantos dias em que podemos cultuar os orixás Osan, que seria terça ou quinta-feira, quanto segunda-feira os orixás Nanã, o Mulu, ou quanto também quarta-feira. É um orixá que pode ser cultuado em outros dias também, e de muito grande fundamento dentro do candomblé. O chumaré é a cobra arco-íris. Em Nagô, simboliza também a mobilidade, a atividade, e uma de suas funções é a de dirigir as forças que dirigem o movimento. É um orixá que representa também a riqueza e a fortuna, um dos benefícios mais apreciados no mundo dos Oriubás. Em alguns pontos, se confunde com o Vodundan, da região dos Mahi, que é da nação Jeje. É o símbolo da continuidade e da permanência. Algumas vezes é representado por uma serpente que morde a própria cauda. O chumaré é um orixá completamente masculino, porém algumas pessoas acreditam que ele seja macho e fêmea. Porém, o orixá feminino que se iguala ao chumaré é Ewa, sua irmã gênia, que tem domínios parecidos com o dele. Enrola-se em volta da terra para impedir-o de se desagregar. No Brasil, as pessoas dedicadas ao chumaré usam colares de miçangas nas contas amarelas e verdes e já na nação Jeje, já amarelo e preto de miçangas rajadas. As suas comidas preferidas são patos, feijão, milho e camarões cozidos nas chineses de zendê. Mas, principalmente, de todas essas comidas, a principal mesmo é a batata doce. Seu sincretismo é com São Bartolomeu e é festejado no dia 24 de agosto. Seu dia é terça-feira e sua santa opção é Arroboboi. Nanã é um orixá da chuva, dos mangues, do pântano, da lama, senhora da morte e responsável pelos portais de entrada, reencarnação e saída de desencarne. Afirma-se que ela era a rainha de um povo e que tinha poder sobre os mortos. Para roubar esse poder, Oxalá Oxalufan desposou-a, mas não ligava para ela. Nanã, então, fez um feitiço para ter um filho. Tudo aconteceu como ela queria, mas por causa do feitiço, o filho Mulu nasceu todo deformado. Horrorizada, Nanã jogou-o ao mar para que morresse. Como castigo pela crueldade, quando Nanã engravidou de novo, Orumilar disse que o filho seria lindo, mas se afastaria dela para correr o mundo. Assim, nasceu Oxumaré, que durante seis meses do ano vive no céu com arco-íris e nos outros seis meses é uma cobra que se arrasta no chão. Nesse abandono de Mulu, Iemanjá o achou na praia, quase morrendo, curando-o e criando como se fosse sua mãe, dando-lhe todo amor e carinho. Sabendo do que Nanã fez, Oxalá condenou-a a ter mais filhos, os quais nasceriam anormais. Além do Oxumaré mencionado, Nanã também é mãe de Eua, Yosem e Iroko. Seu dia é segunda-feira e sua saudação é Saluba, Nanã. Nanã! Nanã!